Bom, eu vou falar sobre todo o Heidspool. No dia 30, em 2014, estava contando quase 100 pessoas, mas tinha uma petição no Departamento de Recursos Humanos para ativar um tour, agora que tinha oportunidade e agora que tinha funções para abrir, também que eles não querem ter capacidade e educação para ativar uma função. E não está sendo isso aqui em Dubai, e eu tenho visto diferente êxito, mas não está urgente se está conseguindo ativar, tendo que basicamente não querer. E se, em certo momento, eles vão buscar outra solução para não, para saber que estruturalmente não quer um emprego mais do governo. Esse é um fundo muito muito dinâmico, no sentido de que o tour em Dubai tem um candidato ativar, e com o êxito de outra banda, o Dubai tem um candidato, a tabula de renta, por exemplo, o último aqui, está no laboratório, o lance laboratório, que não arranha uma posição no hospital. Também há, certamente, o acordo de ativar e o acordo alocado por aqui, mas o Dubai não está, por meio de recursos humanos, no departamento, e não está buscando uma função, um emprego. E os recursos humanos também, com regularidade, ativar e controle, e, para certos momentos, não está sendo um emprego, não está sendo um emprego, e nós podemos descontinuar a relação com a tinta, e um contrato, ou um relacionamento com o governo. Não, mas o Brasil, para o Brasil, não é o Brasil. Tanto tempo que é dinâmico, e que o Brasil pode alocar por gente, de atividade, e de outras bandas, não é o porto, nós temos que buscar outra solução, estrutural para nós, mas o Brasil, para o Brasil, é tão bom, é que funge como um bêforo. Nós temos também, que o emprego, em um certo momento, não funge, para qualquer motivo, individual, ou coletivo, de uma certa posição, de um certo departamento. anteriormente, eu vou fazer como um estacion, para pôr em um rato, e depois, para buscar outro caminho, que não se pôr, como eu disse, durante o serviço, de um prato de governo.